Agora a gente fala de transporte público. Acontece que os usuários das linhas intermunicipais aqui da nossa região têm relatado com uma frequência enorme lotação, falta de horários, todo dia. Todo dia tem denúncia. Mesmo com a retomada das atividades comerciais, muitas linhas não voltaram a circular normalmente. Isso está tirando o sono de muita gente. Um terminal vazio com menos ônibus. É assim que quem depende do transporte coletivo na grande Florianópolis encontra o T-100 aos sábados. Em domingos e feriados a situação é ainda pior. E aí é prejuízo na certa para o trabalhador. Muitas vezes eles não conseguem chegar na hora certa no trabalho ou até mesmo voltar para casa. A gente vem recebendo muitas mensagens de telespectadores preocupados com essa situação. E o pior é que entender isso tudo não está nada fácil. Essa foto foi enviada pelo Wellington. Ele é morador do bairro Forquilinhas, em São José, e registrou o ônibus lotado. Segundo ele, num dos poucos horários que passam pelo local em direção a Florianópolis, essa situação é comum. Das seis e meia até as oito horas aqui é complicado. Porque além de o bairro Forquilinhas aqui não ter horários de ônibus, nos horários de pico, a gente fica dependendo dos ônibus que vêm dos outros bairros. Ter ônibus, entendeu, que não tem cobrador. Eles demitiram os cobradores. E o que acontece? Nos horários de pico, o motorista, ele é cobrador e motorista. Enche o ônibus de uma maneira que superlota, na verdade, entendeu? E só que a pandemia não acabou ainda, né? Para a Elinéria, situação ainda pior. Mesmo depois da retomada total das atividades comerciais, das aulas e de toda a rotina da região, os ônibus não voltaram totalmente. E aí, por conta da falta de horários, o filho mais novo vai perder o emprego e a mais velha segue passando o perrengue na hora de voltar da faculdade. Prejudica a gente financeiramente, né? Porque já está tudo moço e a gente precisa do transporte para ir trabalhar, para ir para a escola. Ele arrumou um serviço das duas até onze e meia da noite. E é tarde, né? Não tem mais. O último é onze e quinze. Há dois anos atrás, tinha meia-noite e cinco. O Neri é professor da UFSC e diretor do Floripa Manhã. Para ele, a situação até tem explicação. Nós tínhamos anteriormente um órgão que era responsável pela administração de todo o transporte coletivo intermunicipal, que era o DT, Departamento de Transportes e Terminais. Esse órgão foi extinto no atual governo. E a competência, a responsabilidade passou a ser então da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado. Essa secretaria tem outras preocupações, muito mais importantes, né? Para ela, evidentemente, que é toda a parte das rodovias estaduais. A bagunça é grande, mas a gente tenta te explicar o que dizem os responsáveis. Quem responde pela região é o CETUF, Sindicato de Empresas de Transporte Urbano de Passageiros. Por nota, o CETUF afirmou que segue colaborando com estudos de demanda e operação das linhas intermunicipais, realizado pelo governo estadual. Já a pasta responsável nessa esfera é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. A CIE também se manifestou apenas por nota. Afirmou que um grupo de trabalho foi formado para, junto com as empresas, mapear a demanda e a possibilidade de oferta. Disse também que os horários já eram irregulares antes mesmo da pandemia, e que a assinatura de um termo junto ao Ministério Público do Estado deve regularizar a prestação de serviços até dezembro. Se eu não tenho uma integração, eu vou ter uma concorrência, eu diria, autofágica. As empresas estão concorrendo entre elas mesmas e, consequentemente, com o número de usuários que está cada vez menor. A coisa mais importante que o atual governo deveria fazer é voltar à superintendência da região metropolitana de Florianópolis. Isso é urgente. Questionamos também de forma individual todas as empresas que prestam o serviço nos municípios da região. Apenas duas das cinco companhias toparam falar com a gente. Esse é o Douglas, gerente operacional da Santa Terezinha, transporte da região de São Pedro de Alcântara. Hoje nós operamos com 70% da frota que nós operávamos antes da pandemia e hoje nós transportamos um número de aproximadamente 4 mil passageiros por dia. Toda essa previsão é feita com base nos dados dos passageiros que nós transportamos. À medida que esses dados são estatísticos, a gente vai acompanhando eles semanalmente para que haja uma evolução na quantidade de oferta de ônibus de acordo com a necessidade. Já o representante do coletivo Estrela, que atua na região de São José, afirmou que a empresa segue atualizando o quadro de horários. Todas as regiões que a empresa Estrela atendia em 2019, ela já atende hoje. Todos os nossos horários estão atualizados no site, nossos itinerários estão lá, as linhas estão funcionando e também estão lá. Mas eu concordo que estão existindo algumas reclamações e até vou explicar o principal motivo. É que a pandemia, a gente está reaprendendo a trabalhar o transporte. A gente sabia exatamente a demanda que iria ocorrer, né? Agora não. Agora a demanda não está tão simples. Todo dia a gente sofre uma surpresa, né? Então, nós estamos adaptando diariamente a demanda. As demais empresas se manifestaram por nota. A Jotur informou que a população, abre aspas, se acostumou, fecha aspas, com o andar com o transporte público reduzido, o que pode ter mudado a percepção quanto à lotação do veículo, que atualmente está com 93 carros para transportar 28 mil pessoas e que vem aumentando sistematicamente os horários conforme a demanda. A empresa Abiguaçu afirmou que desde o ano passado tem buscado entender quais linhas e quais itinerários demandam maior atenção, que sua avaliação do quadro é diária e que desde janeiro de 2021 já reativou mais de 530 horários. Mas não informou novos acréscimos na frota. Já a autoviação Imperatriz não respondeu a nossa equipe. Enquanto demandas são analisadas e acordos se perdem na burocracia, na prática pouco é feito. E na previsão de itinerários, nada muda. Obrigado. 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 Obrigado.